A lembrança dos feriados acompanha a gente a vida toda. Seu Francisco, 67 anos de habilitação sem nenhuma multa ou ocorrência. Pense bem a lembrança que você vai deixar para a sua família e para seus amigos. Evite misturar o álcool com a direção. A vida é bela e a gente não pode estragá-la. Detran. Governo de Goiás. A força do coração do Brasil.